Oi, eu sou a Lígia Franceschi, cake designer e hoje eu vim te ensinar uma técnica muito bacana de um bolo decorado, bem lindo, fácil de fazer e é uma técnica chamada vitral. Ela é muito simples e ela vai deixar seus bolos verdadeiras obras de arte. Então vem comigo. Eu deixei aqui um bolo que já foi, já fiz a massa, já fiz o recheio, você vai ter disponibilidade aí, tá bom? De todas essas, de massa e recheio. E eu fiz ainda também uma pré-cobertura que nós chamamos de blindagem com ganache de chocolate. A partir daqui, a minha ganache já está seca, eu vou, para aderir a pasta na minha ganache, eu vou usar um gel de brilho. É super fácil de encontrar, tá bom? Em qualquer loja de confeitaria especializada, é um gel já pronto. Eu vou usar um pincel de cerdas largas e vou começar a colocar aqui no meu bolo. É esse gel de brilho que vai fazer a aderência da pasta na ganache, tá bom? Então eu vou passar sobre todo o bolo. Se você não quiser ou não tiver na sua região o gel de brilho, você pode usar água também sem problemas. Mas o gel de brilho, ele é o mais adequado, tá bom? Você não vai ter um bolo escorrendo, nada disso. Eu sempre gosto de enfatizar que não é o que eu estou ensinando aqui para você que pode ser o melhor para você. Talvez a sua região aí não seja, não tenha uma temperatura adequada, tal, seja muito quente ou muito gelada para trabalhar com chocolate. Então você pode aí fazer o que fica melhor para você. O importante é você não deixar de fazer, tá bom? Feito isso, já está com gel de brilho, eu vou pegar uma pasta branca e vou abrir, tá bom? Na minha bancada. Vou deixar o bolo separadinho aqui. Vou acrescentar aqui na minha bancada amido de milho. Essa trouxinha é super fácil de fazer, tá bom? Eu só coloquei num paninho limpo e coloquei o amido de milho aqui na bancada. Vou pegar a pasta americana, eu já deixei ela sovada, mas eu vou só movimentar aqui. O importante é não colocar os dedos. A gente não está sovando uma massa de pão, a gente está sovando uma pasta. Então eu vou colocar o peso do meu corpo sobre a pasta e vou usar a palma da mão. Como o meu bolo é redondinho, eu sempre começo a abrir a partir de uma bolinha, tá bom? Vou acrescentar um pouco mais aqui de amido. E vou começar a abrir. Com rolo mais pesado que você tiver, liso, de bordas arredondadas, não é o rolo para pasta mesmo. Aquela pasta de macarrão, aquele rolo tem as quinas mais retas. Isso faz com que marque a pasta. Então eu vou abrindo e colocando o peso do meu corpo sobre a pasta. Não posso fazer esse movimento, porque senão eu vou deixar essa parte da pasta das bordas mais finas e eu quero que ela fique na mesma espessura. Bom, agora a minha pasta está aberta, está completamente lisinha. Eu vou deixar numa espessura aí de 3, 4 milímetros, tá? Não posso deixar muito mais grossa que isso. Depois que eu termino de abrir com rolo, eu gosto sempre de passar um alisador no bolo para que as imperfeições sumam todas, tá bom? O rolo, ele é usado para abrir a pasta e não para alisar. Então eu aliso, faço essa finalização com o alisador, tá bom? Feito isso, eu vou colocar um pouquinho de amido de milho aqui em cima. E vou pegar o meu rolo e enrolar a pasta para colocar sobre o bolo, tá? E vou desenrolar em cima dele. Feito isso, eu vou tirar todo o ar que tem aqui em cima. O gel de brilho, ele adere muito bem. Então, às vezes, fica alguma bolinha de ar lá dentro e a gente tem que tirar nesse momento aqui, tá bom? Depois, eu vou começar a pressionar os cantos para que a pasta não rache, tá? E vou começar a aderir a pasta no bolo. Eu não posso ir puxando todo o franzido da pasta para mim e nem para nenhum lugar, tá? Eu tenho que ir eliminando esses franzidos, olha. Abrindo e aderindo, sempre. Senão vai chegar num determinado momento que você não vai ter mais para onde levar essas pregas e seu bolo vai ficar com uma marcação feia. Feito isso, eu tenho dois modelos aqui de alisadores. Os dois funcionam, tá bom? Veja o que é mais fácil de encontrar na sua região. Então, o próximo passo aqui, agora, vou fazer uma marcação aqui para que a pasta fique bem unida ao tabuleiro. Nesse momento, eu não vou retirar essa sobra de pasta. Por quê? Porque a pasta, ela pode dar uma encolhidinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma quina nesse meu bolo. Eu poderia deixar assim sem problemas, tá bom? Mas eu quero que fique com uma quinazinha, eu vou te ensinar como faz. Eu vou pegar aqui um alisador e vou empurrar a pasta que está no centro para as laterais. Ó. Eu estou pressionando mesmo, estou fazendo um pouquinho de força. O alisador reto fica fazendo o ângulo e esse aqui fazendo que a pasta chegue até o alisador. Tá bom? Agora que eu fiz todo esse processo na volta dele, inteiro, o que eu vou usar para fazer a quina ficar mais perfeita? Um quinador, olha. Também é fácil de encontrar, hoje já tem em confeitarias especializadas, em lojas. Eu vou só passar em volta dele para que a minha quina fique bem perfeita. Prontinho. Agora eu vou retirar todo o excesso. Tudo que a pasta precisava encolher, ela já encolheu. Tá bom? Então eu vou retirar esse excesso aqui. Ó. Com o alisador mesmo, eu posso, fazendo a marcação, e retirando o excesso, olha. Então aqui, o bolo está pronto, vou deixar ele um pouquinho aqui de lado. E aí é o seguinte, o projeto, o que você vai fazer a marcação do vitral é de sua escolha, tá bom? O que você tiver em casa, o que você achar bacana, bonito. O que que é importante? Ele ter profundidade. O que que eu quero dizer com isso? Eu trouxe aqui, a gente vai usar, esses marcadores aqui, olha. Também são bem parecidos com o que a gente vai usar nas flores. Então, o que que é importante? Nesse passo, que a pasta ainda está úmida, que eu acabei de colocar, eu vou usar esses moldes para fazer a marcação. Pode ser assim, pode ser cortador, tá bom? A gente tem várias coisas aí no mercado, não precisa ser nada caro, precisa ser bonito, tá bom? Para isso você vai usar a sua criatividade. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a marcação, pressionando, ó. Dá para ver? E vou fazendo do jeito que eu achar bonito. Então, eu vou colocar um botãozinho, uma folha. E vou fazer esse processo no bolo todo, aonde eu quero um vitral. Aonde eu quero a marcação do vitral. Agora que eu fiz a marcação, eu vou fazer a pintura. Eu até deixei agora uma parte já prontinha. A gente vai usar o corante em pó, sem nada, sem álcool de cereais, sem nada. Tá? Com o pincel limpo. Aqui, ó, eu coloquei num potinho, já. E eu vou começar o processo de uma florzinha, ó. E o que é importante aqui também? A gente fazer a parte de baixo, que são as pétalas que estão sobrepondo, mais escuras. Então, o centro da florzinha, eu faço um pouquinho mais claro. E a parte de baixo e o miolo, eu vou usar o corante mais escuro, o bordô. E eu vou pintar o centro também. Um pouquinho mais escuro, que é o miolinho. Tá? Aqui o botãozinho, mesma coisa. Uns eu posso fazer mais claro, outros mais escuros. E aí, eu vou usar o corante verde claro, pra fazer as folhas. E depois, eu vou usar, em alguns momentos, um corante num tom de verde mais escuro, só pra dar uma quebradinha no tom. Eu vou pintar aqui, a folha, um verde mais claro. A maior parte delas vão ser num tom de verde mais claro. Em alguns momentos, eu uso o verde mais escuro, só pra dar uma diferenciada, tá bom? Então, o caulezinho, você vai poder perceber que no final, o resultado final vai ficar bem bacana. Assim, essa pintura dessa forma aqui, parece que não tem jeito, que vai ficar horrível, né? Vai ficar feio. Mas, o que vai dar vida é o brilho, que vai lembrar o vitral. E a marcação de todos os contornos aqui, que nós vamos fazer com o glacê real preto. Então, eu vou fazer isso aqui, em toda essa parte de cima. Eu já fiz a parte de baixo. Vou pintar agora a parte de cima todinha, tá bom? Bolo pintado inteiro. Agora, a gente vai fazer o brilho do vitral, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente vai usar o gel de brilho, tá bom? Mesmo que a gente usou pra aderir a pasta na ganache, a gente vai usar o gel de brilho agora, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer toda a parte que é rosa, depois toda a parte que é verde, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pincel, não esse que eu usei pra pintar, e vou passar. O gel de brilho também vai deixar essa pintura um pouco mais homogênea, tá bom? Então, eu vou pintar tudo aonde eu quero que brilhe, que é, na verdade, o que dá a carinha de vitral. Então, eu vou fazer todas as partes, ó, sem muita precisão, tá? Começa pelas claras e vai finalizando pelas mais escuras. Aí, ó, aqui eu vou trocar o pincel e vou usar um pincelzinho que tava com verde, ó. Então, mesma coisa aqui nas folhas. Tudo que foi pintado, eu vou passar o gel de brilho. E assim, eu vou fazendo o meu bolo todinho, respeitando aqui as marcações, pra não sair muito fora, tá? E depois, essa parte delineada, marcada, nós vamos fazer com glacê real, que é o próximo passo. Bom, agora, a gente vai fazer todo o contorno das flores e das folhas, dando o acabamento do vitral, tá bom? Então, eu bati aqui um glacê real preto, coloquei na manguinha de confeitar e fiz um furinho bem pequenininho, tá bom? Pra gente fazer o acabamento aqui. O que eu vou fazer agora? Só o contorno, tá? Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. As marcações que você fez lá com o marcador são a sua referência. Elas não saíram, elas estão aqui, tá? Vou fazer uma folhinha aqui agora. E assim sucessivamente. Então, agora que o nosso bolo já está coberto, prontinho, eu vou ensinar pra você uma flor, uma gérbera de açúcar, super delicada, super fácil de fazer, tá? E nós vamos precisar de alguns cortadores, tá? Esse molde aqui de gérbera, a gente encontra facilmente, já tem aqui no Brasil, tá? Então, nós vamos fazer assim. Ele tem, olha, um, dois, três, quatro, cinco pétalas, né? Formatos, tamanhos de pétalas. Essa partezinha aqui é do botão, do miolinho dela. E essa parte aqui é da parte externa dela, que fica a sépala dela, tá bom? Então, nós vamos começar assim. Todas as flores precisam ser estruturadas, né? Ela tem um cabinho. Então, a única coisa que nós não vamos usar aqui, que não é comestível, é esse cabinho, que é um arame, encontrado também facilmente em lojas pra confeitaria, especializadas, tá bom? Nós vamos começar pelo miolinho dela, tá? Pra que ele seque um pouco. O que nós vamos fazer? Com um alicatinho de ponta arredondada, a gente vai fazer uma curvinha aqui, ó. Uma bolinha, inclinando pra dentro. Pra que que é isso? Pra que depois que a gente fizer o miolinho dela, e caso precise virar pra baixo, ela não caia. Uma outra coisa importante é frisar que nós vamos usar a massa de flores. É preciso usar a massa de flores, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma porçãozinha de massa pra flores, bem pequenininha, e vou fazer uma pressão entre as minhas mãos, tá? Vou fazer uma coxinha só pressionando aqui, ó, uma mão na outra, tá? E aqui, ó, que esses cortadores, eles têm uma sequência, de maior pra menor, tá bom? Então, o menorzinho é o do miolo. Vou usar aqui a água, pode ser água, pode ser colinha de CMC, tá bom? Então, eu vou introduzir aqui, e vou apertar pra que essa pasta seja aderida no arame, tá? E vou fazer essa pressão aqui, ó. Feito isso, ela tá aderida já, eu vou pressionar, eu tenho aqui, ó, uma espuminha, que é super legal, ela tem vários furinhos, ó. E esse cortador, ele vem com esse encaixe pequenininho pra eu colocar aqui, ó. Ele fica preso, então, facilita o meu trabalho. Vou colocar aqui em cima e pressionar, ó. Isso vai fazer uma marcação no miolinho. Tirei e com calma eu vou retirar. Olha só. Vou deixar aqui, ó, secando, tá bom? O bacana dessa gébera é que a gente começa de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou começar de baixo pra cima. Ela vai ser montada de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Eu fiz o miolinho dela e agora eu vou deixar de baixo pra cima. Obrigado.